Olá, aqui é a Michelle Lowe e nessa breve apresentação eu vou falar sobre o método de estudo que eu desenvolvi para ajudar dezenas de pessoas de diversos níveis de inglês a conseguirem o 50, 65 ou 79 na prova do PITC de uma maneira fácil, eficiente e super rápida. Teve aluno que em 5 dias completou o curso e saiu de um 15 para 50 no speaking. Já teve aluno que em uma semana completou o curso e saiu de 50 para o 79. Eu não recomendo essa pressa toda e nem estou prometendo que você vai conseguir esse salto em poucos dias. Só quero te mostrar a diferença que o que eu ensino já fez. Mas eu sei que isso pode estar parecendo bom demais para ser verdade e até um pouco milagroso. E se eu não tivesse acontecido comigo e se eu não tivesse visto acontecer com vários alunos, eu também não estaria acreditando. Mas tranquilo, eu vou colocar o link aqui embaixo do vídeo, você vai poder ir lá e ver o depoimento e o vídeo dos meus alunos. Assim como você, eu também só queria o meu visto para ficar aqui na Austrália. Mas para fazer isso, eu precisava fazer a prova do PT para poder aplicar para o visto. E eu senti um medo enorme de investir financeiramente na prova, sem ter certeza que aquela técnica que eu tinha lido realmente funcionava e que eu ia conseguir o 79. No meu caso, era o 79 e um nada para aplicação do visto. Foi aí então que resolvi sentar, estudar a prova estrategicamente e criei técnicas que me fizeram conseguir 90 em todas as bandas da primeira tentativa, mesmo cometendo erros na prova. Eu cometi alguns erros e no curso mais eu falo sobre eles. O que acontece é que as pessoas começaram a questionar se essa técnica que eu estava utilizando era o suficiente por conta do meu nível de inglês. E eu passei ela para amigos e super funcionou. Então eu comecei a ensinar essa técnica para outras pessoas e ver muito resultado. Cada vez mais pessoas passando, conseguindo a nota que precisava, conseguindo o visto. E foi extremamente gratificante. E eu me vi totalmente envolvida a ensinar cada vez mais e mais pessoas a conquistarem isso. Antes de eu te explicar como o meu método funciona, eu vou te falar por que as pessoas têm tanto medo da prova do PTI. A maioria das pessoas estuda por dicas da internet que não tem comprovação que funcionam. E mesmo que fosse uma técnica efetiva, não tem uma pessoa garantindo que você está aplicando aquela técnica corretamente. E aí aquela pessoa não consegue a nota, volta a estudar da mesma maneira que ela estava estudando antes de ir para a primeira prova, sem saber que pode estar aplicando aquela técnica errada e acaba tendo que investir na prova mais uma vez e aí fica nessa batalha. Agora deixa eu te explicar por que o meu método vai te ajudar a pular todas essas etapas e ir direto para a sua aprovação. Primeiro porque eu desenvolvi essas técnicas estudando os score guides da prova. Então eu fui muito técnica e estratégica para o que a prova espera que a gente faça em cada questão. Segundo porque essas técnicas dão resultados e a comprovação está aí com as reviews dos meus ex-alunos. Terceiro porque eu estou aqui para ter certeza que você está aplicando a técnica corretamente e até para adaptar a técnica para a sua circunstância se for necessário. Ou seja, eu te dou todo o apoio que você precisa nessa jornada. Como eu menciono às vezes no curso e eu menciono muito para os meus alunos, nós somos humanos e nem sempre uma única técnica vai funcionar para todo mundo. A gente tem que adaptar para a nossa circunstância, para o nosso caso e eu estou aqui para ajudar vocês com isso. Bom, eu tentei em poucas palavras falar sobre o meu método, mas eu precisaria de muito mais tempo para estar explicando tudo com detalhe. Mas eu falei que ia ser breve e estou mantendo a minha palavra aqui. Em resumo, o curso vai ser tudo o que vocês precisam para o sucesso na sua prova do PTE. Agora, se você quiser dar esse passo, ter acesso a essas técnicas, as minhas dicas e o meu apoio, eu tenho uma oferta para você que é o Ways in PTE. O Ways in PTE é o curso que eu ofereço. Abordo tudo o que você precisa saber sobre a prova de maneira efetiva e super didática. A gente vai passar questão por questão. Você vai aprender quais templates usar, quais não usar e, mais importante, onde não se deve usar templates. Como fazer bem as questões, como administrar bem o seu tempo, quais questões a gente deve focar mais e as considerações finais e as dicas para o seu sucesso. Enfim, teremos vídeo aula abordando tudo o que você precisa aprender para o seu sucesso na prova. Além disso, a gente vai ter as coaching calls semanais, onde eu vou estar online para tirar a sua dúvida, que, sinceramente, não vão nem existir, porque as vídeo-aulas são super didáticas e o aluno não fica com dúvida. Mas eu vou estar lá online, semanalmente, para ter certeza que você está aplicando corretamente a técnica que eu ensinei. Lembrando que eu não consigo fazer quem não fala inglês tirar o 7-9, mas a minha técnica possibilita os alunos a alcançarem notas acima do seu nível de inglês. E isso você vê lá nas reviews. Bom, você vai ter acesso a tudo isso e muitos outros bônus listados lá no site pelo investimento único de 450 dólares australianos. As vagas são limitadas, então faz sua inscrição no link aqui de baixo e deixa eu te ajudar nessa conquista. Mas se você não quiser a minha ajuda e optar por se aventurar pela internet em busca de conteúdo para estudar, está tudo bem também. Só se lembra do valor da prova. Cada inscrição varia de 350 a 420 dólares, dependendo da antecipação do seu agendamento. Coloca na balança a possibilidade de ter que fazer essa prova mais uma vez, sem saber se a técnica que você está usando funciona e sem saber se você está aplicando direito. O tempo que isso vai te consumir, a insegurança que isso vai te gerar. E lembra que eu estou aqui para resolver tudo isso para você se você quiser. E se você não quiser correr esse risco, não perca tempo. Se inscreve logo. As vagas são limitadas. Vamos todos rumo à sua aprovação. Eu vejo vocês no curso. Muito obrigada.